Deputado Ronaldo e Martins, como é que está a negociação para que o Exército entre na transposição? Olha, urgente, na última fase da transposição das águas do Rio de São Francisco, as obras foram abandonadas, isso é grave. Na última fase, gente, nós estamos fazendo um apelo ao Exército para que ele possa assumir essas obras, depende do presidente Michel Temer. O Exército assumindo essas obras, eu tenho certeza que vai ser muito rápido. Esse asfalto aqui, essa rodovia em frente ao aeroporto, foi feito pelo Exército, nunca precisou passar por uma reforma. Isso é urgente. Uma nova licitação poderá levar mais de seis meses. Será que o povo do Ceará vai aguentar? Isso é urgente. O senhor já fez um apelo aos outros? Já fiz um apelo, já solicitei audiência, já fiz um pronunciamento ali na Câmara. Estou convocando todos os deputados federais para que a gente possa se unir e ir juntos lá no Michel Temer. Isso é urgente. O Ceará não pode esperar mais.